Fala galera, amigadinho do Aspectos Gerais, Iago dos Santos na área novamente. Eu já estou aqui para ensinar uma receita. Para quem não está animado a cozinhar uma coisa muito demorada, eu vou ensinar uma receita prática e muito fácil também. Uma receita muito prática, muito simples e muito prática. Mas antes eu quero pedir a vocês, por favor, se inscrevam no canal, ativem as notificações, que assim que são conteúdos novos, vocês serão avisados. Curtam, compartilhem os vídeos com as mais pessoas possíveis. Ajudem o canal Aspectos Gerais no seu crescimento. E lembrando que a partir dessa semana o Aspectos Gerais também está no Kawai. Quem quiser seguir o Aspectos Gerais no Kawai, eu vou ensinar para vocês como se faz um miojo com caldo de laranja. Esse miojo, lembrando que eu basei ele na receita do Doutor Afonso, personagem de Lima Duarte, eu vou dar a cor do pecado. Ele gostava de papo com laranja. Eu não fiz o papo com laranja, mas criei o miojo com laranja. Vocês vão precisar de miojo. Precisa de miojo. Inicialmente, um copo e meio de água. Inicialmente é só um copo e meio de água. Mas, você pode não usar mais um copo e meio. O caldo da laranja. Mostra direitinho o caldo da laranja. E... Vamos precisar também de caldo de nó fundido no óleo. Esse aqui está fundido no óleo. Para vocês verem, o caldo de nó fundido no óleo é mais ou menos assim. Desculpa, a qualidade do vídeo não está muito boa, mas... E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar um copo e meio de água na panela. Inicialmente. Esse meio, pode mostrar um pouco de caldo da laranja. Dá um gostinho melhor. E para aquele aqui que eu render um pouco de caldo da laranja. Estourar um pouquinho. Para você ficar um pouco de água na panela. Beleza. Agora deixa eu acender o fogo. Vou colocar o caldo de nó antes. Fundido no tempero. Desenora. Faltar o nó tempero. Desculpa, a iluminação do óleo é o vídeo não está muito boa, mas... Estou precisando de arrumar um ponto para mais estrutura de bolivar ação melhor. Para vocês não tem o botão aqui, listo. Vou colocar um pouquinho de água aqui. Tirar. Tchau, tá, não. Não sei se não é que é isso não. Lembrando que não deixe um copo de água cheio, que nós vamos adicionar na água aos poucos. Agora vai acender o fogo. Para o pessoal, o ataque é o caldo que não é fundido no óleo, para facilitar o processo de derreter. Nós vamos deixar no fogo alto mesmo, geralmente eu faço no fogo baixo. Deixando fogo alto mesmo. Para vocês ver, está tudo aqui na panela. A qualidade do mar do vídeo está muito boa, né? Agora vou esperar um pouco. o meu filho lembrando que eu já deixei o miojo quebrado para agilizar mais o processo do vídeo aqui é um vídeo muito prolongado e cansativo esse já vai ficar um pouco longo estou mexendo aqui para cá vai quebrou a calcinha mas é já que este vídeo não é o barco, olha aqui é indígena Vou esperar erguer aqui Pessoal, enquanto eu entro no Contribuição, eu quero recomendar a vocês também, assistam ao vídeo, na qual eu ensinei a fazer uma receita de empalhado, eu não fiz a receita, mas eu passei todos os dados da receita e se alguém tentou, comenta aí no canal como é que foi, como é que ficou, deu certo, não deu, eu convido as pessoas para participar, se vocês tentarem esse miojo também, comenta aí, é só você falar, não importa que o vídeo esteja um pouco escuro, porque a iluminação não está muito boa, eu tentei vários meios aqui, estou usando uma lanterna ali, mas o que me importa é que vocês compreendam a receita do miojo, está começando a aburrir aqui, para ver que está chegando a 100 graus, e eu não gosto de o miojo, é, muito cheio de água, porque joga o tempero todo fora, eu prefiro a Mercedes, um pouco cheio de água, e outro detalhe importante, é que eu usei, foi um cálculo finol, mas vocês podem usar o miojo aqui, acontece o próprio miojo, porque é de inovador aqui, a laranja ali, aqui do canal é meio verde, agora é do miojo, vamos jogar o miojo, muito cuidado para baixar aqui, tá cheirando aqui, ela, tá muito bem já, agora eu vou conseguir vocês, pode colocar o miojo aqui dentro, não fico mexendo não, e só fazendo, quebrar o miojo, toda a senhora é aquela coisa meio papado, dá para comer mas é mais bacana se não exatamente duro no corpo duro né é uma carta que você só não toca com a conhecimento só para padronizar se tá dentro da água se não tá mexendo e depois que tiver pronto aqui não pode ser uma técnica de secar o arroz minha mãe é uma pessoa das melhores pessoas da cozinha eu conheço o arroz né ela sempre fala o arroz né pra gente se for esquentar não pode estar mexendo não tem que coar já se para a gente não corta a gente não sabe esquentar o arroz põe água deixa a ferram quietinho depois a água secada e mistura a gente quer para arroz né põe água deixa a gente tem que comer quietinho depois a mistura e eu faço isso fica perfeito o galho eu não sou um cara muito boa na cozinha ainda não mas o arroz eu o dói para o arroz esquentar o arroz eu aprendi eu vou beber na prata do rio roxo e o barco aqui ó também vai sendo já aqui ó e aí é só um pouco o fogo e 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 o fogo é um pouco antigo é tipo aquelas eu não faço nada eu estou certo eu pegar a braço eu... eu vou pegar aqui ó eu vou pegar aqui ó e vou pegar aqui ó e vou pegar aqui ó e a aqui ó aqui ó chega a ficar aqui ó E passando a receita aqui, olha aqui, guarda ela só para você, não é? Está chegando bem aqui... Essa não entra não é? se eu não entrar se eu não estou mexendo eu só estou dando respostas e aí e aí e aí é Agora você tá no ponto, você tá no ponto, então já era isso. eu já vou essencial para o da laranja é o caldo da laranja aqui a gente vai jogar lá o último toca o caldo da laranja mas é para quem gosta de laranja é muito bom mas tem vários métodos de miújo não só com laranja tem um jeito que está de miújo terminado o pessoal já está secando e eu vou jogar o caldo da laranja é só um toquezinho de água eu vou dar uma mechidinha levezinha só para misturar o caldo da laranja naquela mechida agressiva por força não está dando uma paulada em alguma pessoa e alguém não é velho e quer compartilhar também não dizer pessoal só brincadeira não vai fazer isso em casa não tem pessoas que falam fazer miújo não é cozinhar não porque o miújo já vem pronto dá até vontade de lavar uma concha na cara de quem fala isso porque se o miújo é a base ele não vem pronto se viesse pronto a gente só abrir ele tirar do pacote abrir comigo tem que não tem que pôr água quente tem que pôr ele tirar qual que fica melhor a ser de carro ou frango e o miojo ele é a base com a moleque que é tipo igual a tem como uma morena a indústria automobilística ela comprar a base que são as pés mas não o carro já não vem pronto tem que montar o carro assim hoje a gente compra ele a base lá no para o supermercado mas para ele ficar pronto mesmo a gente tem que dar o topo final vou aumentar devagarzinho aqui porque está quase um ponto e é isso ai as vezes a pessoa eu quero almoçar mas eu estou desanimado de cozinhar um feijão um arroz cozinhar uma carne, refletar uma carne de seca mas ou fazer um lanche à tarde está desanimado de ir comprar tal coisa ai fica essa dica ai uma indústria uma receita fácil e prática uma coisa muito fácil e muito prática não demora tantos minutos não vamos fazer 14 minutos agora não chegou nem a 15 minutos já está quase pronto quase tem que tirar vamos fazer um toquezinho ai galera tentando nos toquezinho tem até para olhar se não está queimando o fio ai se tiver esse jeito que está pegando o fio vamos só dar uma puxadinha assim para cá e para lá e para lá o neto rano eu faço um dos melhores miojo na minha cidade que é base da palma o legal do miojo é você também pode fazer isso para desenvolver isso essas próprias ideias como ele é a base vem pronto não vem pronto para tornar a base que vai no esqueleto se fosse um pouco antes de um esqueleto você tem que colocar a carne depois e aperta ele é a base e você faz a sua receita se ela vem de alguns cilindros e estará prontinho e aí 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 a galera ficou pronto e aí só mostrar para vocês no prato um pouquinho vocês tem uma ideia de como ele ficou o que vocês viram e ficou e eu já tinha muito bom bacana padrão é isso aí pessoal nossa receita o vídeo está pronto mais uma vez eu quero pedir a vocês por favor se inscreva no canal agir aspectos gerais ative as notificações que assim que são um novo conteúdo você será avisado assista curta e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis ajuda o canal aspectos gerais no seu crescimento mais uma vez quer pedir desculpa pelo vídeo ter ficado escuro que eu não dou uma iluminação muito boa ainda não mas com fé em deus eu teria um dia teria como providenciado usei até uma lanterna ali vocês estão vendo a panela mas é o que importa além da iluminação iluminação claro é muito importante é muito importante a qualidade a gente vê mas o que mais importa aí é o conteúdo como que a mensagem foi transferir o que o deverá quase eu conto muito a iluminação não preocupa com a iluminação mas como ficou muito boa o verdadeiro foco nesse vídeo para vocês é que vocês entendam minha receita para que em casa você quiser por favor é comenta no canal aí como é que ficou olhado do santo é louco demais a receita receita ficou muito boa então olhado invente outra receita não gostei muito dessa comente aí e se você fizer uma receita diferente comente também valeu muito obrigado